Aí vai chegar, olha o que aparece, galera, o Cid! Ha ha! Aí fica a pergunta, aonde o Cid se meteu em toda a Guerra de Galbadia? Fala galera do YouTube! MAUSEBU E FINAL FANTASY 8! Vamos que vamos, continuar agora, e a gente vai pro terceiro CD do jogo. O segundo CD é marcado aí, pelo fato do qual virá realmente um líder. E nós descobrimos quem que é a feiticeira, mais ou menos o que tá acontecendo, quem que é o poder de quem, quem é irmão de quem, e coisas do tipo. Então a gente deu uma descoberta geral aí na história, no segundo CD. Que o jogo é dividido em quatro CDs, apesar de eu estar jogando a versão da Steam, que não tem muito isso, mas é bom marcar, porque daí agora nós temos um líder. E quando nós temos um líder, a gente provavelmente vai fazer o jogo acontecer. E a partir de agora, galera, começa a ter um certo foco. Vocês vão ver que, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pra lá e tal. Antes, no primeiro CD, era totalmente pau mandado. No segundo CD, a coisa foi meio perdida. E agora, no terceiro CD, começa a tomar um foco. Então é isso. E, hippie flap bird, vamos embora, continuar. Acabou? Bom, basicamente a gente tava na luta contra a feiticeira. E o terceiro CD começa com o Skull aqui rolando na cama. O que aconteceu? Nós voltamos pra Balambi Guardi, hein? Rinoa! E o que aconteceu com a Rinoa? Bom, a Rinoa tava lá, desmaiou, né? No final lá, ajudou o Safer. O Safer vazou e... Que porra que aconteceu? E aí tá a Rinoa, galera. Desmaiada. Uma bela adormecida. Skull, você pode me ouvir? Siga para a casa da Aida imediatamente. A feiticeira Aida, a madrinha, está de volta ao orfanato. Então, beleza. Bom, a gente tava indo pra lá, quando a gente foi atacado por Galbadia, né? E agora, a gente conseguiu despertar a Aida de verdade, a madrinha. E vamos lá falar com ela. Não dá pra fazer nada com a Rinoa, coitada. Tadinha da Rinoa, ó. É isso aí. Então, bela adormecida. Já que o Skull não vai querer dar um beijo nela, a gente vai embora. Então, beleza. Bom, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de ir diretamente, imediatamente para a casa da Aida, nós vamos continuar a quest do Zéu. Do amorzinho do Zéu lá. Que já tá quase acabando. Mas nós vamos vir pra cá, ó. Na livraria. Ó o Zéu aqui, ó. E aí, Zéu, beleza? Pode até tentar falar com ele aqui. Ele fala, hum, e como a Rinoa está? Ela ainda está em coma? Vai com calma. Ela irá sair disso mais cedo ou mais tarde. Então tá, mas não é com ele que interessa. Nós vamos entrar aqui na livraria. Quando entrar na livraria, galera, tem a menininha aqui, ó. De cabelo de... De cabelo de cavalo aqui. Rabo de cavalo. Certo? Então fala com ela. Ô. Fala com ela. Aí o CD arrogante aqui vai vir. Ah, o livro que você me recomendou da última vez era muito interessante. Você pode recomendar outro? Eu sei que terminarei de ler um dia ou dois. Mas, aí a garota da biblioteca de rabo de cavalo. Ah, é tão bom quando as pessoas gostam dos livros que eu recomendo. Mesmo que seja só por um tempo. Quero que todos sejam capazes de ler um livro que irão guardar no seu coração. Aí chega a membro do comitê ali, que é a moreninha. Ela, sim, concorda. Mas, principalmente, você quer que certa pessoa leia. Quem que é essa certa pessoa, galera? É o Zéu. Né? A menininha gosta do Zéu. Aí, o que você tá falando? Aí dá risada. Não se preocupe, estamos com você até o fim. Beleza, acabou. Fala com ela de novo. Ah, eu estou apenas preocupada que ele não goste do livro que eu escolhi para ele. Então, ele não vem à biblioteca frequentemente. Ele realmente não é do tipo que lê. Quero dizer, bem, eu não estou falando mal dele, não é mesmo? Então, ela é apaixonada pelo Zéu. Não tá falando mal dele, mas ela queria tanto que ele lesse um livro que ela separou pra ele e tudo mais. Então, tá. Fala com a menininha aqui, moreninha também, pra não ter problema. E aí, ela vai dar uma zicada no cara. O cara tá chavecando a menina. Ela, com licença, acabamos de receber o último exemplar da revista que você está procurando. Na verdade, eu sou uma grande fã dessa coleção também. Aí, ela vai dar uma chavecada no cara que tá chavecando a menina do rabo de cavalo. Estaremos encomendando essa coleção em períodos regulares. Então, por favor, dá uma passada aqui às vezes. Aí, o cara... Ah, assim, isso? Certo, eu farei isso. Tipo, não gostou muito? E aí, ó, uma certa pessoa. De quem que estão falando? Então, pronto, galera. Bom, a gente fez o que tinha que fazer pra parte aqui da quest do Zéu. Basicamente, tem que falar pra menina e ela falar sobre o Zéu e tudo mais. Quando você voltar, vai estar os três aqui. Eles não saem daqui. Então, vambora. Aí, o Zéu tá aqui, galera. Cada vez ele aparece com uma roupa. Olha, ele tá decidindo. Olha, ele tá com a roupa dele normal. Quer ver? Olha lá. Não muda nada falar com ele. Ah, muda, mas não... Não dá nada. Então, vambora. E agora, feito isso, agora a gente vai, sim, pra casa da madrinha. Então, entra no elevador. P3. Vambora. Subiu. E, basicamente, fala aqui com o Nida. E, sim, vamos partir, entendido. Aí, joga aí. Vou colocar o Zéu, vou colocar o Irvine. Sei lá por que, mas vou. Então, pronto. Bom, você vai voltar com a nave do lado da casa da madrinha. Porque a gente acabou aqui no ataque de Galbadia. A Galbadia sumiu, mas a gente tá aqui no mesmo lugar. Então, é bem simples. Só vir para a casa da Aether. Nós vamos entrar, vamos fazer algumas coisas. Deixa eu colocar aqui. Habilidade de não encontro. Encontro o Nune. Fica tudo mais fácil. Então, vamos fazer a casa da Aether e depois eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Vamos lá. Então, entramos aqui. Tá todo mundo aqui na porta. Eu sinto... Hã? Eu me sinto desconfortável com ela. Eu olhei depois de vocês. Qual? Certo, certo. Certo. Então, certo. Ah, é. Opa, volta. Volta. Espera aí. Deixa eu colocar aqui Move and Find. Que acho que tem umas coisas. Pronto. Coloquei Move and Find. Aqui não tem nada. Então, vamos lá. Fica esperto que acho que tem uns... Uns draw points legalzinhos aqui. Bom. Aí eu chegar... Olha o que aparece, galera. O Cid. Aí fica a pergunta. Aonde o Cid se meteu em toda a Guerra de Galbadia? Vocês tinham até esquecido dele que eu sei. Então, fala com o Cid aqui. Muito obrigado pelo seu empenho. Aí ele dá risada. Você está com raiva de mim? Eu não o culpo. Tudo que eu faço é falar muito. Mas quando há perigo eu fujo. Galera, ele fugiu. Eu estava em uma situação impossível. A sua data significaria o fim de vocês. A vitória significaria perder minha esposa. Eu não poderia suportar. Não poderia encarar qualquer que fosse o resultado. Eu não me importo comigo. Mas, por favor, perdoe aí, Aether. Então, beleza. Ele vai lá para baixo. A gente não vai para lá ainda. Galera, pega aqui o Timbermanix aqui no canto. Não esquece de pegar mais um Timbermanix. Ou Maniacos por Timber. Certo? Estava aqui no cantinho. Então, tá. Agora vamos para cá. Não vamos descer ali ainda, não. E aqui tem um draw point. De curaga. Muito bom. Vamos dar para o Zell. Então, eu peguei o draw point de curaga. E vamos embora. Olha. Saiu, partiu, praia. E aí, chegando aqui, vai estar a Aether, galera. E agora ela vai explicar mais um pouquinho de algumas coisas para a gente do game. Que é bem legal. Minhas crianças, me perdoem. Eu criei vocês como meus filhos. E ainda assim, eu... Nós também sentimos isso. Não sentimos assim, né? Nós lutamos sabendo que você era a nossa madrinha. Vocês são cidis. Vocês não podem fugir de sua batalha. Eu compreendo. Vocês foram magníficos. Entretanto, ainda não acabou. A qualquer momento eu posso... Pode o quê, né? Fala com ela de novo. Eu estava sendo possuída durante todo esse tempo. Eu estava à mercê da Feiticeira Ultimícia. Bom, galera. Agora aparece o nome da Feiticeira de verdade. Lembra que eu falei pra vocês? Que todo momento o Cid e a maioria dos personagens que falavam sobre a Aether falavam A Feiticeira. A Feiticeira. E não falava Aether. Por quê? Porque a Feiticeira Ultimícia estava dentro do corpo da Aether. Então a Aether sim, é uma pessoa boa. É a mulher do Cid. É a madrinha de todos e tudo mais. Mas ela estava sendo possuída pela Ultimícia. Que a gente vai entender um pouquinho melhor quem que é essa mulher. A Ultimícia é a Feiticeira do futuro. Uma Feiticeira de muitas gerações à frente do nosso tempo. O objetivo da Ultimícia é achar Elone. Ela está atrás do poder misterioso de Elone. Eu conheci a Elone muito bem. A Ultimícia é uma Feiticeira aterrorizante. Seu coração está cheio de raiva e ódio. De forma alguma eu iria deixar a Ultimícia tomar controle sobre Elone. A única coisa que eu poderia fazer era entregar a minha alma para a Ultimícia. E perder o controle sobre minha mente. Esse foi o único jeito de proteger a Elone. E o resultado? Bem, vocês sabem. A Feiticeira que apareceu em Galbadia de fato era a Ultimícia dentro de mim. Então galera, vocês entenderam um pouquinho. Então a Ultimícia está atrás da Elone. E provavelmente atrás dos poderes da Elone. E a Aether. Por ser a nossa madrinha e tudo mais. E já saber da história e tal. Se propôs e entrou no meio do caminho aí. E dessa maneira. Ela conseguiu aí proteger a Elone. E talvez protegeu de um mal maior. Que seria a Ultimícia dentro do corpo da Elone. Certo galera? Então fala com ela ali ó. A Ultimícia ainda pretende cumprir o seu objetivo. Eu acho que ela pode usar o meu corpo novamente para executar seus planos. Eu pretendo reagir dessa vez. Mas se isso não der certo. Eu poderia ter de enfrentá-los em uma batalha mais uma vez. Eu peço a ajuda de vocês jovens se diz. Fala com ela. E aí ela fala assim ó. Vocês já ouviram falar da feiticeira Adel antes? Ela era a governante de Star durante a guerra da feiticeira. Ninguém sabe do seu paradeiro hoje. É isso que eu sei. Galbadia deve ter pensado que eu recebi os poderes da feiticeira Adel. Entretanto esse não foi o caso. Recebi os poderes de uma feiticeira quando tinha 5 anos. Eu não entendi muito bem. Aí o Irvine. É. Não entendi que papo é esse de Adel e tudo mais. Eu acho que a feiticeira Adel está viva. E que o Ultimícia liberou o meu corpo. Para que eu pudesse usar o corpo da feiticeira Adel. Galera. Basicamente. Ela está falando um pouco aí do que. Lembra que tinha a guerra de Star. Existia uma feiticeira lá que era a Adel. E a Adel falou que provavelmente a Ultimícia saiu do corpo dela para possuir o corpo da Adel. Deu para perceber já o que aconteceu ou não? Bom. Se não deu eu não vou dar muito spoiler ainda. Eu vou continuar. Então a feiticeira Adel é do tipo de pessoa que não hesitaria em usar seus poderes para seus próprios propósitos egoístas. Se a feiticeira do futuro Ultimícia passar a raiva e ódio para a Adel. O poder dela seria inimaginável. Ou seja. Duas feiticeiras num corpo só. Isso vai dar merda. Vai dar muita merda. Então. Basicamente isso. Então a gente entendeu um pouco quem que é a Ultimícia. Quem que é a Adel. E o que está acontecendo. E agora a gente tem que ir. Vamos falar com o Cid aqui. Por favor. Escute a Adel até dizer. Quem sabe ela possa ser possuída de novo. Então beleza. Bom galera. Era basicamente isso. A gente veio aqui falar com a Adel. Para. Entender um pouco da história. E aí. A gente tentando sair aqui. O Zé vai falar. Escola. Tenho certeza que a madrinha ainda tem muito mais a falar ou explicar. Aí o Escola fala. Não. Já ouviu bastante. Chega. Eu sei que ouvir o que a madrinha tem a falar é importante. Mas Rinoa. Madrinha. Você sabe o que há de errado com a Rinoa? Rinoa é aquela garota de roupa azul clara? Eu me lembro vagamente. O que aconteceu com ela? Ela estava conosco quando lutamos contra você. Depois da batalha. Seu corpo ficou gelado. Ela ainda não se movia. Perceberam galera? A otimícia saiu do corpo da Ada. A Rinoa entrou em coma. É isso. Rinoa morreu? Não. Perdoe meu Skol. Eu acho que não posso ajudar. Valeu Ada. Está certo. Skol. Eu entendo como você se sente. Mas você é o líder. Os outros estudantes da Garden têm o direito de saber o resultado da batalha e o que vai fazer agora. Leve qualquer informação que você conseguir aqui de volta para a Garden. Lembre-se. Não foi apenas a Rinoa. Todo mundo lutou. Eu compreendo. Mas... 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 Isso não é uma coisa que um líder deve dizer. Chupa Skol. Maldição. Galera. Vocês perceberam que o amor do Skol com a Rinoa também começou a dar uma... Uma... Uma bombada aí. O Skol começou a se interessar agora pela Rinoa e se importar com ela. Aí, ó. O objetivo da Ultimista é achar Elone. A primeira vez que nos vimos foi no dia em que eu me tornei CD. Nos vimos de novo em Timber. Aí o Skol está pensando ao mesmo tempo que está refletindo contra o Ultimista. A zona que é. O poder misturoso de Elone é capaz de enviar a consciência de alguém para o passado. Então o Ultimista deseja usar o poder de Elone correto? Aí ele está pensando da... Tudo que está aparecendo no meio aí, galera. É ele lembrando da Rinoa. Então nós discutimos muito no começo. Mas depois as coisas mudaram. Eu saquei. Ultimista deseja enviar sua consciência no tempo presente para mais além do passado. O que ela irá fazer no passado? Vai lá. E você ficava me olhando, sorria, quando nossos olhos se cruzavam. Com pressão do tempo. Com pressão do tempo? É uma magia de tempo. Passado, presente e futuro se comprimem. O que irá acontecer com o mundo? Por que fazer isso algo assim? Aí Rinoa, me dá outra chance. Olha o Skol, galera. Olha o Skol. Eu nem posso imaginar um mundo onde o tempo está com pressão. Aí Skol. Você nem está escutando. Basicamente tudo o que temos que fazer é impedir que a Ultimista encontre Elone. Sim, mas... Vamos voltar para a Garden. Nós temos que avisar os outros. Ei, nós estamos preocupados com a Rinoa também, viu? Então por que vocês não... Esqueçam. Galera, vocês perceberam que o Skol começou a se importar muito com a Rinoa agora. E beleza. Bom. Sabemos o que a Ultimista quer. Entendemos o que está acontecendo. E temos um objetivo maior agora que é tentar não deixar a Elone e a Ultimista se fundirem, vamos dizer assim, né? A Ultimista é tomar posse do corpo da Elone. Certo? É isso. É tudo sobre as novidades. A nossa tarefa no momento é encontrar a Elone. Depois lidaremos com a Ultimista. Eu acredito que a Elone está no navio do Cid Branca. Começaremos a procurar por ele. E onde será que ele pode estar? Então, beleza. Bom. Colei as informações por um tempo. Estejam preparados para a batalha a qualquer momento. E a Feiticeira Elie está de volta à casa dela. Provavelmente ela não é mais uma inimiga. Vamos deixá-la em paz por enquanto. Por enquanto. Então, beleza. Bom, galera. Fizemos tudo o que temos que fazer na casa da Elie. Entendemos o que temos que fazer agora, oficialmente. E quem é realmente o vilão da história aqui, galera. É a Feiticeira Ultimista. Certo? Então, beleza. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Vamos colocar o meu grupo aqui. Deixa o Zé morrer no dano e tal. Vou descer e vou salvar o game. Bom, galera. Jogo salvo. E o que nós vamos fazer agora? Agora é o seguinte. É uma coisa que é meio opcional fazer agora, tá? Se você quiser um desafio grande. Um desafio grande. Ou um grande desafio. Você vem aqui e enfrenta a Aedra em card game. Se você quiser esperar. Você não é um cara que não tem muita paciência. Mais pra frente nós vamos quebrar as regras da Aedra. Mas, por enquanto, não dá. Então, infelizmente, nós vamos ter que jogar contra a Aedra aqui com as regras todas que ela tem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar as regras aqui. Sim, por favor. Vamos sair até que pelo menos... Olha lá. Jogo aberto se espalhou por essa região. Beleza. Vamos salvar. Que sem jogo aberto não vai ter jeito de jogar. Então, eu vou voltar e vou salvar de novo. E aí eu já explico o que a gente vai fazer contra a Aedra. Bom, jogou salvo e eu estou de volta. Galera. A Aedra tem a carta dela. Que é a própria carta da Aedra. Tá? Só que quando você der a jogar card game com ela. Você vai ter Open, Random. Ou seja, você não vai escolher suas cartas. Same e Plus. Que são as regras mais difíceis de jogar. É muito foda ganhar dela agora, nesse momento. Tá? E ganhar a carta da Aedra. Principalmente porque você vai ter que ganhar algumas partidas. Ou empatar, né? Pelo menos. Ou jogar algumas partidas com ela. Pra ela vir com a carta da Aedra. E quando ela vir com a carta dela. Você tem que ganhar a carta dela ainda. Eu vou tentar algumas vezes. Talvez eu não consiga. Se eu perceber que eu não conseguir ganhar dela aqui. Eu vou continuar o game. Eu vou tentar algumas vezes. Tentar ganhar a carta dela agora. Tá? Não é fácil. Mas se você perder a paciência ou não ganhar a carta dela agora. Mais pra frente a gente vai quebrar as regras. Só que nós vamos precisar deixar as regras assim por enquanto. Porque nós vamos usar a Aedra pra outras coisas. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou jogar algumas cartas aqui. Vou jogar algumas vezes aqui. Vamos ver se eu ganho dela. E ganho a carta dela. Sem perder cartas raras. O que é mais chato. Perder não é problema. O problema é perder cartas raras. Então daqui a pouco eu volto. Aí, galera. Ganhei. Carta da Aedra. É minha. Ó. E é foda pra caralho essa carta. A-A no topo. Foi fácil? Não, não foi. Demorei um bom tempo. Bom tempo não. Mas eu perdi umas boas. Perdi umas quatro vezes. Tive que voltar aqui. Perdi carta rara e tal. Aí quando ganhava não tinha a carta da Aedra. Mas beleza. Agora consegui. Então a carta da Aedra. Tá aqui, ó. Cartinha A-A no topo ali. Boa pra caramba. Só tá faltando três cartas de personagem. E é isso. Tá faltando o Ard. Tá faltando o Laguna. E tá faltando o Squall. Só isso que tá faltando pra gente. Beleza? Tá faltando o Shiva aqui. E tá faltando mais algumas cartas de Summons. Bom. Beleza. Vambora. E agora. Com a carta pega. Se você quiser gastar um tempo, gaste. Se não, a gente mais pra frente pega. Sem problemas. Então vambora. Então partiu. Aonde a gente tem que ir. Vamos salvar, né? Pra não perder isso. Vambora. Então o jogo salvo. E vamos embora. Galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso voltar lá em Balambetown. Para continuar a quest do Zéu. Acredito que já dá pra terminar ela, na verdade. Então a gente vai pra lá. A hora que eu chegar lá eu volto. Bom, galera. Chega aqui em Balambetown. E basicamente esteja com o Zéu no seu grupo. Esteja com o Zéu no seu grupo. Vamos entrar aqui em Balambetown. Olá. E vamos ver se vai dar pra continuar. Galera, quando você entra tem essa menina andando aqui, ó. De sainha. Fala com ela. Aí, fala com ela. Fala com ela. Aí. Ei, Zéu. Você conhece uma garota da Garden com um rabo de cavalo? Ela veio aqui. Ela veio na sua casa outro dia. Então beleza. Ficamos sabendo que a menina de rabo de cavalo veio atrás da gente. Agora a gente vai vir aqui. Vamos lá na casa do Zéu. Então entra aqui na casa do Zéu. Quando você entrar, o Zéu vai perguntar pra Balambetown. Ah, mamã. Alguém vem aqui falar comigo? Alguém com um rabo de cavalo? Hã? O que é isso? Então de repente, ninguém veio aqui. Isso é estranho. Então beleza. Bom, a mãe do Zéu não falou que quem veio não veio e tal, tal, tal. Certo? Então tá bom. Então agora a gente vai vir, vai sair daqui. E vamos para o hotel. O hotel. Então entra no hotel. E dorme. Sim, vamos ter que gastar dinheiro para dormir no hotel. Então vem no hotel de Balambetown. Sim, vamos ficar com ela. E aí, olha o que vai acontecer. Durante a noite. Hã? Ué, cadê o Zéu? O Zéu sumiu. Onde tá o Zéu? Ei, ei, ei. Eu ouço vozes lá embaixo. Uma voz de uma menina também. Desce lá. Vamos descer. E olha quem tá ali. A menina de rabo de cavalo. E o Zéu? Aí o Zéu... Opa, espera uns segundos. Qual? Olha isso. Zéu, eu queria muito que você lesse isso. Estou contente por ter te encontrado aqui. Bem, tipo... Não sou muito de ler livros. E também não gosto de ficar quieto sentado. Ah, eu sei. Foi isso que eu escolhi este livro. Foi por isso que eu escolhi este livro. Hã? Não consigo ouvir o que estão falando. Aí, galera, ela vai dar o livro que ela escolheu para o Zéu com tanto carinho. Beleza? Todos esses anos, às vezes, quando eu ler livro. Por favor, pense em mim. Mesmo que só um pouquinho. Preencha... Queria... Não sei o que. Preencher coração. Desculpe. Devia ter te falado. Se cuide. E é isso, galera. A menininha veio, se declarou para o Zéu e ainda deu um livro para ele. E ele fica ali meio feliz, meio... Mas qual? Eu estava te esperando. Vamos? E aí a gente ganha, galera. Combate King 3. Então, o livro que a menina tanto era especial e tanto guardou para o Zéu era o Combate King 3, ou seja, o terceiro livro do Limit do Zéu. Então, ele aprendeu aqui. Com o livro, ele aprendeu Meteor Barret. Então, vamos dar um ordenar aqui. Não, alto. Vamos ver aqui. A gente tem o Combate King 1, que ensina Dolphin Ball. Opa! Temos o Combate King 2, que é o Meteor Strike. E agora com o Meteor Barret. Beleza, galera? Então, pronto. É isso. Terminamos a quest do amor do Zéu. Agora vamos sair daqui. Vamos salvar o game. E vamos continuar. Jogo salvo. Entra em Balambi. Olá. Entra em Balambi. Vamos entrar em Balambi. E vamos lá ver como a Renou está. Tá. 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 Partiu o Renou. P1. Ah, Renou está na enfermaria. Então, vamos para lá. Entra aqui. Entra aqui. E vamos falar com a Rinoa. Rinoa, você está tão fria. Você vai ficar assim para sempre? Não há nada que eu possa fazer? Você era tão cheia de vida. Agora nem mesmo faz um som. Eu quero ouvir sua voz. Isso é como falar com uma parede. Rinoa, chame meu nome. Galera, vocês viram aí que o Squall estava apaixonado e ele desmaia. E agora você pode escolher no primeiro sonho do Squall em que a gente pode escolher quem vai ser o Kiruz. Então, eu vou escolher para ser o Zéu. Pronto. E aí, galera? Essa é a parte, uma das partes do Laguna mais engraçadas de todas. Por que diabos eu tenho que fazer isso? Porque não temos dinheiro. Tá certo, desculpa. Tá, então a culpa é minha por nós termos ficado em hotel tantas vezes. Mas diabos, eu não levo jeito para ser ator. É o que você diz, mas sabemos que você está muito empolgado. Muito bem, todo mundo em suas posições. Cara, não posso acreditar nesse diretor fazendo um filme comigo, um amador. Que diabos eu devo fazer? Tá bom, tá bom. Então nós tivemos sorte por eu conseguir esse trabalho. Desde que ganhamos dinheiro, certo? Galera, o Laguna virou ator. Você está falando sério? Que tipo de roupa é essa? Sem reclamação. Vamos, 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 vamos. Olha lá, galera. Feiticeira. Ei, olha para você. Nada mal. Essa é sua co-atriz, fazendo o papel da feiticeira. Oi, prazer em conhecê-lo. Tudo que nós precisamos agora é de alguém para fazer o dragão. Ah, perfeito, e você traz... Sim. Estou numa situação difícil aqui. O cara que faria o dragão está doente. Você acha que poderia colocar a fantasia de dragão e descer até aqui? Eu pagaria por esse serviço. Eu acho que sim. É, o Kiris vai botar a fantasia de dragão, galera. Vai ser um monstro. Não sei se vocês vão lembrar, mas... No Final Fantasy VII, galera, tem uma cena muito parecida com essa. Muito parecida mesmo com essa. Com o Cloud. E com a Ares, quando eles estão lá no Glow Souser. É muito parecido com essa cena. E é isso. Então, certo. Fiquem preparados aí atrás. Basicamente, a encenação é quase a mesma. Só muda um pouquinho o contexto da história. E aí, tem o... Ó, o Kiris. Sai com voz de dragão de verdade, ó. Certo, pessoal. Aqui vamos nós. Cena 12. Morte da Feiticeira. Prontos. Ação. Ó, senhor cavaleiro. Salve-me deste dragão malvado. Ó, certo. Eu... Eu salvarei do dragão. Maldição. Estou ficando nervoso aqui. O que farei... Com esse... Ó. O que fazer com essa Gunblade? Não uso dessas desde o treinamento. Galera. Gunblade. Arma do Squall. Na mão do Laguna. É isso aí. Algo assim. E aí, ó. Ó. Igualzinho o Squall, cara. Ei. Nada mal. Eu colocaria alguns efeitos sonoros. Muito bem. Agora o dragão. Ei, vamos. O dragão. Certo. Aqui vamos nós. Olha lá o dragão, galera. Tamanho do dragão. Uau. Até parece real. Excelente trabalho, Kyrus. Espera um minuto. A fantasia era desse tamanho? Opa. Kyrus está levando muito a sério. Cara, isso parece real. Por que será que parece real, galera? Caramba. Pega e leve, Kyrus. O que? Essa coisa é real? O que não pode ser? O que é que eu estou fazendo aqui? Vou dar um fora. Bem, senhor cavaleiro. Ele é todo seu. Senhor cavaleiro. Eu preciso dizer adeus. E todo mundo sai correndo. Larga o Squall com o dragão de verdade. E já era um red dragon. Ele não vai me deixar escapar. Então, a gunblade. Bom, galera. Vai ter um minigame aqui. Muito parecido com o que o Squall fez. Se defende. Oh, Leia. Então, se apertar para se defender. E ataca. Opa. Certo. Vamos lá. Então, é uma... Tranquilo aqui, ó. Se defende. Oh, Leia. Não defendeu. Toma. Toma. Ah. Defendendo não toma dano. Ai. Toma. Oh, Leia. Toma. Toma. E... Toma. Vocês estão vendo? Muito parecido com aquele... Ah, defende. Uh. Aquela parte do Squall lutando lá no... Para salvar a Rinoa, né? Que a gente acabou salvando a Rinoa voando. Depois de lutar com o guarda de Galbadia. Defende. Uh. Toma. Mas é que só defender e atacar mesmo. É bem simples. Não tem nem outra coisa. Só que vocês tomam três ataques e morreu. Toma. Falta mais uma. Falta mais uma. Vai, vai, vai. Toma. Morreu. Bom. Agora é minha chance de correr. E aí, deu no pau o Laguna. Só para avaliar um pouquinho. E é isso. Eles saíram correndo, mas o dragão consegue dar a volta na gente. Porque ele voa. Droga. Dragão estúpido. Onde diabos está o Kyrus? Laguna, você me chamou? E aí o Kyrus chega sem fantasia nenhuma, né? Espera por muito tempo. Aqui. Aí ele traz a nossa arma. Hora de chutar o traseiro do dragão. Galera, basicamente você vai fazer o seguinte. Espere um segundo. Não bota aqui. Vamos nós. E aí você vai voltar para a tela anterior. Onde estava o dragão. Tem um save. Tá? E vai pegar algumas lutas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar as junções no Kyrus agora rapidinho. Pronto. Junções equipadas. Aí você pode salvar ou não. Eu nem vou salvar. Porque é bem tranquilo a luta. Não tem porquê. Então, vamos embora. Vamos fugir. Aqui pega a luta aleatória. Eu tomo de habilidade de não encontro. Então, beleza. Continuou fugindo. Subiu. E olha agora. Ah, então o Laguna corre para bem longe. Quem que está correndo? Tudo bem, eu farei isso. Galera, o Laguna fica com vergonha de fugir. E aí, por causa do Kyrus, a gente vai ter que descer tudo e lutar contra o dragão. Então, beleza. Vamos lá. Vamos descer tudo. Aí você salva, porque vai que perde, né? Vai que dá merda. E aí, e depois a gente luta contra o dragão. Então, vamos salvar. É para que salva o jogo. Então, é isso. O jogo salvo. Galera, coloca no Laguna ou em alguém e mug, tá? Se você conseguir usar no dragão, bom. Se não, não. Se não, beleza. Aqui, galera, vai dar para pegar os tal dos Dragon Fang. Quem não pegou ainda para fazer as armas, é uma boa hora. Beleza? Então, se você ganhar a luta, vai ganhar um. Se você roubá-lo, se você roubar o dragão, o ruby dragon, você vai ganhar dois. Ah, que beleza. Não tive nem tempo. Olha quem entrou para acabar com a luta. Era para ser tipo um boss, galera. Estraga prazer, né? Então, beleza. Bom, aqui dá para pegar o Dragon Fang. Qualquer coisa, você roube. Por exemplo, se eu só vier atrás, eu abri a load e vinha de novo. Até não vinha esse tranqueiro do Odin. E, como não tem nada de mais, opa, ganhei mais um level. Olha lá. Ganhou o Inferno Fang. Ganhou o Inferno Fang? Então é dois Inferno Fang. Bom, quantos tem ali? Eles não vão parar de vir? Vamos embora daqui. Bom, não para de vir os dragões, então a gente foge lá para onde a gente não podia ir. O quê? O que é aquilo? Eu não consigo desconectar. O quê que é essa coisa de conexão? É você, Squall? Sim. Conexão é o modo como eu chamo, quando eu uso o meu poder especial. Ah, já sei. Eu devo estar dormindo, por isso não consigo descontrolar. Desculpe-me, Squall. Deixe-me usar o seu espírito por um pouco mais de tempo. Deixe-me voltar. Ela não está aqui também. Galera, o Laguna conheceu a Aedra. Se me permite perguntar o que aconteceu com a Elone. Ela foi sequestrada por soldados de Star. Entenderam já, galera? O Laguna saiu atrás da Elone, porque ela foi sequestrada por Star. E nessa, a menina lá de Winryl morreu. É triste, mas é verdade. Ela foi sequestrada por soldados de Star. Eu tenho viajado tentando fazer tudo o que está ao meu alcance para chegar até a Star. Mas, eles procuravam por uma sucessora para a feiticeira de Star. Adele? Isso, isso, exatamente. Ela é sua filha? Não, mas ela é muito fofinha. Ah, como eu quero ouvir a voz dela. Eu quero ouvir a voz da Rinoa. Olha o Squall. Hum, Squall. Há algum problema? Não, apenas as fadas. As fadas, no caso, é a voz do Squall, né? Mas tudo bem. Eu não me importo se é passado ou não. Eu quero ouvir Rinoa. Eu quero ver Rinoa. Quem sabe assim, pode haver uma chance de salvá-la. Você não pode mudar o passado. Eu acabei de descobrir isso. Quando eu fui sequestrada, a Tio Laguna partiu em uma jornada para me resgatar. Por conta disso, o Tio Laguna não foi capaz de estar com o Rainy quando ela morreu. Eu já dei esse spoilerzinho um pouquinho antes, mas é isso. Então, a Rainy morreu, né? A gente visitou um em Rio e ela já tinha morrido. Então, a gente estava lá, todo mundo falou que ela tinha morrido e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Então, a Laguna saiu atrás da Elone, que tinha sido sequestrada. E a Rainy acabou falecendo sem ver o Laguna. Rainy queria ter mostrado a Laguna, o seu bebê recém-nascido. Guardem essa informação. Rainy chamava por Laguna. A todo custo, eu queria que Laguna tivesse ficado na vila. Mas não deu certo. E eu não consigo mais voltar até aquele momento. E também, eu só posso enviá-lo para dentro de uma pessoa que eu conheci no passado. Desculpe, Miss Qual. Estou prestes a desconectar. Eu tentarei falar com você novamente, por este jeito. Mano, Elone, eu... E aí, já era. Quitou. Quitou. Deu barraquite, galera. Rino, eu quero ouvir sua voz. E aí, o Skoll vai dar um pitzinho agora. Eu posso te ver se a gente voltar no tempo. Talvez até mudar as coisas. Elone? Elone? Você pode me ouvir? Mande-me de volta ao momento em que a Rino entrou em coma. E... Já era. Só que não. Elone, por que não me responde? Sei que ela está no navio do Cid Branca. Cid Branca? A Cid da Aedria. Cid da Aedria? Talvez ainda saiba o paradeiro do navio. Então, eu poderia ver Elone. Talvez... Então, talvez eu possa voltar. Quem sabe, né, Skoll? Quem sabe? Então, beleza, galera. É isso. Então, fizemos aqui a parte do Laguna. E o Skoll está loucamente atrás da Elone. E querendo que a Rinoa fale com ele. Então, lindo. E é isso. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar o game. Porque a próxima parte do jogo é bem legal. Nós vamos atrás da Elone. Bastante coisa vai acontecer. E vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de fazer a quest do Zéu. Tente pegar a carta da Aedria. Gasta um tempinho lá. É legal. Porque fica realmente difícil jogar cartas lá. Tá? E aí, no próximo vídeo, a gente volta com tudo. Atrás da Elone. E vendo o que vai acontecer, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. Até a próxima. E... Tchau! Vamos ver se não acontece nada no P13. Ah, né? Porque ele chega lá. Aí começa a falar com o outro e tal. Vamos subir na plataforma. Subiu. E... Vamos falar com o Nida. Não, com o Nida. É isso. Então, beleza, galera. Vou salvar aqui. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.